Me chama na bota, batisteira, ela é minha vaqueira Me chama na bota, batisteira, ela é minha vaqueira Para todas as vaqueiras do meu Brasil, chama na bota Quando ela chega no seu carro importado na balada Todo mundo fica olhando e a sua beleza Enche os olhos dos homens e até as mulheres ficam babando E ela desfila em direção a pista, a pista de vaquejada Ela é muito linda, ela é mais que rica, ela é a dona do ar Mas o seu coração não tem dono, vaquejada é o que lhe consome Não me canso de admirar ela, ela bebe mais do que os homens Me chama na bota, batisteira, ela é minha vaqueira Chama na bota, batisteira, ela é minha vaqueira Chama na bota, batisteira Oh, 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 ela é minha vaqueira Chama na bota, batisteira Oh, 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 ela é minha vaqueira E quando ela chega no seu carro importado e na balada Todo mundo fica olhando e a sua beleza enche os olhos dos homens E até as mulheres ficam babando E ela desfila em direção à pista A pista de vaquejada Ela é muito linda, ela é mais que rica Ela é a dona do Aras Mas o seu coração não tem dono Vaquejada é o que lhe consome Não me canso de admirar ela Ela bebe mais do que os homens E chama na bota, batisteira Oh, 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 ela é minha vaqueira Chama na bota, batisteira Oh, 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 ela é minha vaqueira Chama na bota e batisteira Oh, 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 ela é minha vaqueira Chama na bota e batisteira Oh, 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 ela é minha vaqueira No balançado da sanfona do papai Guilherme Tantas Eu não tô nem vendo o sanfoneiro da galera Chamba na boca Chamba na boca